Rio Verde é o grande polo do agronegócio no Brasil, que se destaca pela sua cultura, vários eventos turísticos relacionados ao agronegócio e lindas paisagens naturais. Dentre a cultura do agronegócio, um dos principais eventos é a realização da Expo Rio Verde, como podemos acompanhar nessa matéria com Carla Gomes na final do rodeio. E nós estamos aqui na Arena do Rodeio, do melhor rodeio do Brasil, o rodeio em todos de Rio Verde. Aqui, muita emoção, muita alegria e muita gente bonita. Casa cheia, um dos poucos rodeios do Brasil hoje que não tem show. O povo daqui de Rio Verde realmente é apaixonado em rodeios. E com certeza isso aumenta a responsabilidade, não só minha, mas também da diretoria do sindicato. E o ano que vem, 60 anos, a partir de amanhã, já estamos trabalhando já no rodeio de 2018. Já fizemos, inclusive, o clipe de 2018, já vão estar sendo rodados em todos os rodeios do Brasil, a partir do próximo final de semana. Se Deus quiser trabalhar para fazer uma festa melhor do que essa aí. Bom, está aqui em Rio Verde pelo 21º ano consecutivo, tem que ser destaque. É verdade, eu concordo, e você é o destaque, né? Eu sou um coadjuvante desse filme de louco, dessa fábrica de fazer louco, que é o rodeio brasileiro. Fico muito feliz e agradeço a vocês, a você telespectador, que pôde vir aqui. Meu carinho, meu muito obrigado mais uma vez, porque vocês pediram e eles me trouxeram. E nós estamos com uma princesa. Aqui no Mundo Rodeio também tem espaço com a princesa. A Letícia, que é bicampeã na prova dos tambores, é isso, Letícia? Isso mesmo, fui campeã esse ano e um ano passado. Fala para a gente, Letícia, a emoção de ser uma moça, uma jovem, campeã na prova dos tambores. É muita emoção e ainda mais na minha cidade. Sua terra, Natal, é muita emoção, não é? Você está feliz? Muito feliz. Olha, a empresa Vasconcelo tem a enorme satisfação de estar participando de um evento tão grande como esse, que a gente nunca tinha feito nada igual. E o Rio Verde nos surpreendeu. Nós temos oito meses que nós estamos morando, a empresa já tem um ano que está aqui. Mas nós já somos uma empresa de 50 anos no mercado lá em Minas Gerais. Nós somos líderes de mercado lá. E assim, é uma grande honra, é uma grande alegria poder participar de uma festa tão grande, uma festa tão bonita como a Expo Rio Verde. Carla, é uma emoção enorme de estar aqui pelo sexto ano consecutivo participando desse grande evento que é o maior rodeio de todos do Brasil. Nós, a Paxil Verde, só temos a agradecer toda a diretoria, o presidente Luciano, por ter nos confiado por mais um ano de uma parceria grande. A verdade é mais do que uma emoção, é uma satisfação tamanha. A nossa marca está junto com o evento dessa envergadura. Porque estamos aqui, nada mais, nada menos, do que no melhor rodeio de todos do Brasil. E a marca, com o nome campeão, jamais poderia ficar de fora de um evento dessa grandeza. Primeiramente, eu acho que a gente nos sente lisonjeados por ter essa oportunidade de participar desse evento tão grandioso na cidade. E que estamos cada vez mais dispostos a participar, a dar o apoio necessário para esse evento tão bonito que a cidade tem. Fechamos com chave de ouro, fazia muitos anos que Rio Verde não dava esse boom no rodeio. E assim, o público, a inovação, a surpresa que a gente foi prospectando para todo mundo. Então, assim, chegamos aonde atendemos todo mundo. Presidente, nós tivemos como campeão um rioverdense. O que isso significa para a de Rio Verde? Muita coisa. É a prata da casa, ganhando o maior prêmio. Isso, tanto para ele, que já almejava, já ganhou tantos fora. Já ganhou no Barretão, que é o maior do Brasil, assim, de consagração. Mas aqui, hoje, em Rio Verde, para ele, eu te garanto que ele não vai dormir essa noite. Eu quero agradecer a Deus por ter conseguido vencer aqui. Não tem como eu explicar o que eu estou sentindo agora, não estou nem acreditando. Porque eu me machuquei na noite de ontem, pensei que eu nem ia conseguir competir hoje. Mas, graças a Deus, Deus me deu força e eu consegui vencer. Muita dedicação? Um pouco. Muita dedicação e um pouco de esforço, né? Muita dedicação, esforço, mas vale a pena. Hoje você é um grande campeão e Rio Verde te aplaudiu de pé. Vale a pena, sim. Graças a Deus o povo me torce muito por mim. Tem muitas amizades aqui em Rio Verde. Só tenho que agradecer esse público que torceu por mim. Grandiosa festa cultural realizada no município é a queima do alho que relembra os antigos carreiros. Grandiosa festa cultural realizada no município é a queima do alho que relembra os antigos carreiros. A décima edição da queima do alho do Sindicato Rural foi um verdadeiro sucesso. Milhares de pessoas compareceram e toda animação fazendo a diferença nessa grandiosa festa. Isso aqui é uma festa tradicional nossa aqui da região. É indiscutível o sucesso dessa festa e o Rio Verde adora esse tipo de reuniões. Demais, Christian. É uma festa incrível. Todo mundo feliz, contente com o que está vendo. Muita gente bonita. Muita gente bonita. Linda, uma festa maravilhosa, muito bem organizada. O sindicato está de parabéns. Essa tradição que ele teve o início de fazer para o Rio Verde, essa queima do alho, maravilhosa. Eu estou muito surpreendido pela sua organização. Festa show de bola aqui em Rio Verde, essa que é a décima queima do alho, a melhor do Brasil, né? Como sempre. É uma satisfação muito grande, né? Porque hoje, completando 10 anos de queima do alho e 60 anos do rodeio de Rio Verde e da exposição de Rio Verde, para mim, hoje, é uma das maiores satisfações do mundo. Nossa, é demais. É uma festa maravilhosa. Maravilhosa. E o que você mais gostou aqui? Não, é tudo, né? Praticamente. É o som, é as comidas, as comitivas, pessoal de Rio Verde, é todo mundo reunido. É muito bom essa harmonia que a gente tem na queima do alho. Festa bonita, povo elegante, povo bonito. A festa aqui está bonita. Convidas típicas, deliciosas. As comitivas foi o show à parte da grandiosa queima do alho. E, para quem viu e quem não viu, teve até a Locutor Internacional. Festa lida. Uau, tchau. Vamos lá, vamos lá, todos. Pois é, uma satisfação muito grande. Há 10 anos atrás, nós fomos em Barretos e vimos a queima do alho. E aí resolvemos atrasar e, graças a Deus, o presidente, na época, que era seu bairro Araújo, colheu o que nós vimos lá e falou, vamos fazer. E começamos com 300 pessoas. Hoje, 4 mil pessoas, graças a Deus. Antes de perder você, eu não show up, eu não sou fia. Não sou mais como ela antes. Hoje, bebê, sou fumante. Sou fujol, noite e dia. Cara, festa super bacana, pessoal bonito, comida boa, energia bacana, sensacional. Festa, mais uma vez, muito boa, como sempre. É, realmente, é uma história, né? Se começar isso aí, como a gente fala, na Estaca Zero, um bebê que eu vi nascer, vi crescer e hoje é famoso para o Brasil inteiro, referência internacional, como melhor rodentor do Brasil. Isso é um orgulho muito grande para a gente e também para o sindicato rural, para toda a diretoria, que a gente teve a oportunidade de trabalhar com vários presidentes, né? E para isso é muito importante, para a gente a responsabilidade é cada vez maior de fazer uma festa, cada ano melhor do que a que acabou. Cris, o prazer é meu, Vim, muito obrigado pelo carinho. Olha, geralmente quando eu vou fazer aquele solo na viola, rebenta uma... hoje rebentou duas, né? Geralmente rebenta uma, mas hoje foi diferente. A emoção foi dobrada. Rapaz, a energia foi tão forte aqui em Rio Verde, a primeira vez que eu estou na cidade, que rebentou todo o negócio, ficou bom. A festa é maravilhosa, né? Um público maravilhoso. Esse tipo de festa, o Rio Verde se abraçou a festa e virou tradição na nossa cidade. Festa maravilhosa, nota mil. Está muito boa a festa, o sindicato está de parabéns. Essa queima do ar, esse ano, está muito boa demais. Nota 10. Estou aqui numa festa maravilhosa, com essa equipe maravilhosa aqui fazendo cobertura, grande cobertura na festa. E estou muito feliz que é uma das melhores festas do país. Vem gente lá de Franca, vem de Barreto, vem do Brasil inteiro, do Paraná. E é uma das maiores queima do ar que já houve no país. Gente, agora são 18 horas e 30 minutos. Para quem chegou aqui às 6h30 da manhã e está com esse sorriso, pergunta se gosta da queima do ar. A melhor festa do Brasil, a melhor festa de Rio Verde, uma festa tão linda, maravilhosa. Igual essa que está aqui, com esse povo que só vem a brilhantar a cada dia que passa esse evento, é só felicidade, né, Christian? Com toda certeza, presidente. O senhor está de parabéns, porque este ano, mais uma vez, recorde de público e aumentou também as atrações. Com certeza, mas o evento quem faz ele não é só eu. Tem uma grande diretoria, uma grande equipe por trás. A gente faz parte da coordenação. E nós temos que agradecer a essa equipe que é fantástica. Assim foi a grandiosa queima do alho, a décima edição do Sindicato Rural de Rio Verde. Um verdadeiro sucesso, mostrando a grandeza do sindicato, que é reconhecido por ter o melhor rotei touros do país. A felicidade é uma questão de jeito. Ao lado do Luciano e toda a sua equipe, a gente encontra o jeito de ser feliz. Que coisa boa. Vamos finalizar com o modão? Divino e Dorisete. Amor, meu velho amor. Amor, meu velho amor. Amor que sofre e não reclama. Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude. Ainda sou o homem que você ama. Bonito! Lindo demais! Cantores com forte tendência ao sertanejo, Rio Verde é uma cidade apaixonada por moda de viola. Conforme essa entrevista com Divino e Dorisete, que falam sobre a paixão pelo município. E nós estamos aqui na grandiosa queima do alho do Sindicato Rural de Rio Verde. E ao nosso lado a dupla pensou em queima do alho e Rio Verde pensou Divino e Dorisete. Dorisete, como é que vai ser esse show maravilhoso aqui em Rio Verde hoje? Bom, primeiramente eu quero assim abrir meu coração de uma forma bem carinhosa, cumprimentar os ouvintes e dizer das minhas expectativas do Divino. Vamos dar quatro violas hoje. Quatro violas. Todos os shows nossos a gente dá viola para as pessoas mais animadas. E hoje não é diferente. Vai ter dois homens e duas mulheres que vão sair daqui já violeiros, se Deus quiser. Coisa boa! E vai ser fácil acompanhar Divino e Dorisete, Divino? Ah, é fácil. É só entrar na dança e a coisa do fogo pega e vai embora. Pega no tranco. Coisa boa! E esse público, Dorisete, cada ano cresce mais, né? Cada ano mais prestígio. O que a gente fica feliz é a galera jovem, cantando, emocionando com Divino e Dorisete. Bom, e o que eu quero assim de pronto agradecer, dez anos de queima do alho e dez anos com Divino e Dorisete. Não falhamos nem um ano. Aí uma pessoa falou, Dorisete, essa também vai ser dez. Se Deus quiser vai ser dez, daqui a pouquinho nosso show, a expectativa é legal. Estamos aí felizes, igual você falou, a nova geração, a classe universitária hoje vivendo, cantando nossos sucessos, nossas músicas. Para mim é só motivo de agradecimento e cada dia mais eu só tenho que agradecer a Deus e agora a oportunidade que você está nos dando de poder agradecer e falar, mandar um beijão para essa geração feliz que está ouvindo o seu programa. A honra é toda a nossa. Deixa um recadinho especial por aqui com o nosso querido presidente, Luciano Jaime Guimarães e toda a comissão organizadora aqui, não só da queima do alho, mas também da grandiosa festa. Se a felicidade é uma questão de jeito, ao lado do Luciano e toda a sua equipe a gente encontra o jeito de ser feliz. Que coisa boa! Vamos finalizar com o modão? Divino e Dorisete! Amor, meu velho amor! Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama, eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde. Fiz para você todo o mal que pude, ainda sou o homem que você ama. Outro ponto turístico da cidade, com grande paisagem natural, é o Silvestre Parque, que conta com a fazendinha do Chico Bento, a única do país que valoriza a cultura, a paisagem e é um grande ponto turístico nacional. E Rio Verde ganha uma nova fazendinha, a fazendinha Chico Bento no Silvestre Parque. Vem comigo conhecer esse lugar sensacional! O meu nome é Chico Bento, alegre e caipunão, já o meu tipo de pé e pé no chão. Mar, o dia vem raiando, vou ver o sol sair e volta pra dormir. E Daily Water, Mendoim! Eita, Santona Boa! E é com muita alegria que nós recebemos o cartunista mais famoso do Brasil, Maurício de Souza. Maurício, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa Destaque. Eu estou muito satisfeito com estar no seu programa e muito satisfeito também por estar aqui nessa terra maravilhosa, esse Goiás sem fronteira, mas agora tem porteira, uma porteira da fazendinha do Chico Mento, que se abre para a criançada, se abre para quem tiver curiosidade de ver como funciona uma fazendinha modelo que vai servir para a gente desenvolver diversas ideias novas, coisas novas para as historias, ou seja, é um aprendizado para nós também. De onde surgem tantas ideias para tantos personagens? Ideia todo mundo tem, só que a ideia vai passando e eu dou uma agarradinha nela, pego, dou uma olhada, vejo se dá para fazer uma historinha com ela ou não, e daí eu faço e dá certo. E é verdade que os filhos têm participação? Os personagens são inspirados pelos filhos? Os dez filhos meus me deram dez personagens novos. A Mônica é uma delas, a Magalhães e tudo mais, o Nimbus que está aqui dirigindo inclusive essa operação. Então é bom ter filhos criativos também e é bom ter dez filhos para você ter bastante personagem baseado nos filhos. É por isso, dez filhos, é por isso que estou trabalhando até hoje, brincadeira, né Maurício? Maurício, e a gente gostaria de saber por que a primeira fazendinha do Chico Mento é em Rio Verde, aqui no Silvestre Parque? Porque há um ano atrás o meu pessoal estava passando por aqui, pelo Silvestre Parque, conversou com o pessoal e surgiu a ideia, entre eles, o pessoal do Silvestre Parque e o nosso pessoal, de fazer essa experimentação. Começava a conversar, estudar, desenhar, fazer planos, projetos e deu nisso. Temos uma área maravilhosa, temos um pessoal aqui, muito preparado, né? O Silvestre Parque, então, nem se fala, que é o proprietário. Ele sabe tudo de projetos e planos, de cuidados com o meio ambiente. Então, falar com ele é uma aula, são várias aulas. Bem, conversa vai, conversa vem. Tocamos o bonde e hoje estamos inaugurando, depois de um ano, e não vai ficar nisso, não. Vai ficar, lógico, a gente vai crescer, vai transformar essa área numa atenção turística e, eventualmente, esse parque serve de modelo para outros parques, outras fazendinhas, aliás. Fazendinhas pelo Brasil. Tudo está a favor disso. Temos uma boa terra no Brasil, água, temos um pessoal habilitado cada vez mais nas plantações. Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade. E qual é a expectativa do senhor para essa fazendinha aqui em Rio Verde, no Silvestre Parque? São boas, né? São boas. Bem, eu estou vendo pela criançada que está chegando aqui, algumas não são ligadas muito a plantações, a agricultura. Mas eles são ligados também aos personagens, ao Chico Bento. Então, há esse carisma nos personagens, que o que eles falam ou fazem pode servir de exemplo, de modelo, para eles quererem fazer também. E é isso que nós queremos passar para a criançada. É legal cuidar da terra, é legal plantar alguma coisa, colher melhor ainda e ser feliz com isso. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para o sul do oeste goiano, para Rio Verde e toda a nossa região. Recado? Venham conhecer a fazendinha do Chico Bento. É o meu recado de hoje, no dia da inauguração. O resto vocês vão fazer por conta própria. Vão voltar aqui ou vão sugerir que a gente crie outra coisa parecida por aí. Fiquem à vontade para me sugerir ideias. Adoro pegar ideias boas e transformar em negócios. Empreendedor, muito obrigada pela participação aqui em nosso programa Destaque. Eu que agradeço muito. Obrigado. Até a próxima. A cidade Rio Verde conta com uma grande quantidade de gaúchos. E pessoas que vieram da região sul do país, que sempre fazem questão de valorizar as suas raízes, e tradicionalmente recebe a Fena Sul, feira de produtos, moda, cultura e gastronomia do sul. E nós estamos na Fena Sul, que acontece pela primeira vez na cidade Rio Verde. E a gente está recebendo o Antenor no nosso programa Destaque. Antenor, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa Destaque. Boa tarde. Boa tarde, Rio Verde. Uma satisfação imensa estar aqui participando da Fena Sul, a primeira Fena Sul na cidade, e também participar do programa de vocês aqui. Oh, que maravilha. Fala pra gente sobre a Fena Sul. Qual é o intuito dela estar em Rio Verde? O intuito é divulgar a cultura, divulgar os produtos da região sul, como chocolates de gramado, o churrasco, o queijo, o vinho, a moda em couro, a moda nacional também se encontra aqui, a indumentária do gaúcho, porque Rio Verde é muito forte no gaúcho, na prenda do gaúcho, no povo lá do Rio Grande do Sul. Então, encontra chapéu, lenço, bombaixa. Então, vamos conhecer esses produtos com a gente? Vem com a gente! Bora lá! Luciana, fala pra gente por que os chocolates de gramado são considerados os chocolates mais gostosos do Brasil. Primeiramente, porque a gente faz com muito amor e carinho, muita dedicação. E é um chocolate que tem um teor maior de cacau, são escolhidas as frutas todas selecionadas que a gente utiliza. A gente tem mais de 30 tipos de tablets, trufas, bombons. A gente também está trazendo cafés especiais, chocolate quente, chocolate gelado. Eu estou com a Antenor e com a Dona Regina. E sabe do que a gente vai falar? A gente vai falar de comida. Quais são as comidas maravilhosas lá do Sul? Fala pra gente, quais são as comidas que vêm lá do Sul, que são tradicionais? Olha, são tantas, né? Mas, em especial, que a gente recorda o tempo de criança, é as cuca, né? Que é um pão doce, é da mesma família do panetone, é com recheios frescos. Mas, eu não gostaria de falar, eu acho que ninguém melhor que a Dona Regina, que é a que faz essas deliciosas cuca, que pode falar sobre elas. Então, vamos falar com a Dona Regina, não é isso, Dona Regina? Fala pra gente dessa cuca que é tão famosa no Sul também e no Brasil. Sim, a cuca, ela é um típico do gaúcho, que vem lá de longe, lá dos tempos do EPA, né? Que é aprendido da minha pisavó, da avó, da minha mãe. E não só a cuca, como a cueca virada. E nós estamos fazendo um tour aqui pela Fena Sul e agora a gente vai ver um queijinho. Não sou mineira, não, mas amo um queijinho. E quem vai falar com a gente, não é isso? Quem vai falar com a gente sobre essas delícias é o Valdecir. Valdecir, fala pra gente qual é o queijo que vem lá do Sul, que você super indica pra gente. Eu tenho um queijo colonial aqui, que ele é de pouco sal e é um queijo que mesmo aberto na geladeira ele não seca, ele permanece sempre macio, né? Ele é maravilhoso, ó. Esse queijo, esse salame, o suco de uva não pode faltar na mesa, no café da manhã, café da tarde ou até mesmo janta do gaúcho. É mesmo? Peraí, então o queijinho, agora o salame, o suco e o vinho são tradicionais do Sul. Sim, não pode faltar, principalmente porque o Sul é uma região muito fria, né? Então um vinho, um queijo, um salame e um fogão na lenha também ajuda muito a aquecer o inverno lá do Sul. Isso aí, e pra gente finalizar a nossa matéria com muita alegria e com muita descontração, né? A gente vai brindar a você, nosso telespectador, que fica aí o convite pra vir aqui nessa feira maravilhosa. Vamos lá? Ó, saúde! Tem que terminar com o tchê-tchê lá do Sul, não é? Do gaúcho, como é que é? Bate! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!